Bom dia, então eu vou falar aqui sobre drones, tecnologia e revolução no mercado, que é o tema da minha palestra, só que antes de tudo eu vou fazer uma breve apresentação. Bom, meu nome é Isaac, eu sou graduando em engenharia de produção lá na Universidade Federal de Itajubá e eu participo da equipe Black B Drones, lá eu cuido da parte financeira da equipe. Agora falando só um breve sobre a Black B, eu vou ser bem rápido até porque hoje a gente vai ter uma palestra só focada na equipe, vai ser feito pelo nosso capitão geral, mas sendo breve a Black B é uma equipe de competição criada lá na Unifei em agosto de 2015. A gente participou de uma competição internacional chamada IMAVE, onde nele estimulam situações de cotidiano, de emergência, onde o drone deve contornar de forma autônoma. Então somos a primeira equipe de drones autônomos da América Latina e hoje nós representamos a América do Sul nessa competição. Já ganhamos alguns prêmios internacionais como um terceiro lugar nessa competição e ano passado conseguimos um quarto lugar, além de um prêmio de inovação que recebemos nos Estados Unidos, por ser um dos principais projetos que contribuiu para o crescimento da área de drones. Bom, depois desse breve, falando um pouco mais sobre a Black B, agora falando sobre a palestra em si. Eu vou falar um pouco mais e me ater mais a falar do mercado de drones, então a pergunta que fica é, por que os drones hoje estão sendo tão importantes, estão crescendo tanto nesse meio? Por que o mercado hoje se interessa tanto pelos drones? A resposta seria a sua versatilidade. A tecnologia dos drones, eles podem atacar em diferentes nichos, seja na área de fumagem até na área de inspeção. Então, tendo esse diferente nicho e sendo uma oportunidade de você diminuir o seu custo, aumentar a sua produtividade, são grandes empresas hoje que estão investindo e o que faz com que os drones sejam hoje uma tecnologia do momento e do futuro. Aqui são alguns exemplos de drones, temos drones de asa rotativa, que as pessoas mais conhecem. Os drones de asa fixas, normalmente as pessoas comuns não conhecem, eles são muito utilizados no agronegócio, porque como eles têm uma autonomia melhor que o drone rotativo, diferente do drone de asa rotativa, normalmente eles usam três ou quatro motores. Então, isso gasta mais energia, o que faz com que a autonomia deles seja menor. Então, o drone de asa fixa é muito utilizado para grandes áreas, o que torna ele muito utilizado no agronegócio. E esse último aqui é o drone militar. Esse aqui é o Predator, que é o drone para uso militar, que até foi como os drones surgiram para uso militar. Ali aquele drone, o drone de asa rotativa ali que eu botei é o Phantom, o Phantom Quadro é DJI, ele é muito utilizado para filmagem, ele é muito bom para isso, tem uma câmera bem interessante. Agora, falando um pouco de aplicações, falando um pouco do agronegócio. Por que eu botei o agronegócio logo no começo? O agronegócio hoje representa aproximadamente 23% do PIB nacional e é onde a área de drone está mais forte aqui no Brasil atualmente. Como exemplo, eu posso dar a Drone Show, não sei se vocês conhecem, a Drone Show latino-americana, onde a Black Bee está indo todo ano agora, é a maior feira de drones da América Latina, acontece aqui em São Paulo, e lá a maior parte é sobre agronegócio. Grandes empresas e pessoas interessadas no ramo de drones vão lá, e a maioria das empresas quando eles querem mostrar seu trabalho, focam muito no agronegócio. Então, seja para fazer, nesse caso, a agricultura de precisão, que é fazer todo o mapeamento, encontrar fragas, para fazer depois a manutenção, contagem de animais é muito interessante também para evitar fugas e é uma alternativa bem interessante para você poder fazer isso de um meio mais rápido e de um meio mais rápido e seguro. E hoje ele representa 25% do mercado mundial de drones. Não é o maior mercado hoje, é o maior mercado no Brasil, até porque o Brasil é um país com economia essencialmente agroexportadora. Então, hoje, apesar de representar esse 25% do mercado mundial, o maior mercado hoje é de infraestrutura. Falando um pouco, começando a falar de infraestrutura, aqui chega a área da construção civil. A construção civil, hoje no Brasil, ela está começando a crescer agora, então não é uma área que está com uma tecnologia tão avançada em relação ao agronegócio. Hoje estão fazendo muita filmagem aérea para você ver como é que está sendo a construção ou para fazer até o próprio marketing na construção. Isso é uma coisa bem interessante que está acontecendo agora aqui no Brasil. No mundo já tem, no mundo afora, já tem fazendo mapamento topográfico ou estudo da construção, até mesmo para encontrar rachaduras ou coisas que podem fazer com que a própria construção fique falha ou que ela, para fazer manutenção e tudo. Por causa do mapeamento topográfico, algumas empresas fazem o mapeamento para ver o relevo para fazer antes da construção. Isso ajuda você a fazer um estudo melhor antes de começar a construir e o que você diminui muito o risco antes da construção. Além de fazer toda a inspeção da infraestrutura em modo geral. Focando agora no ramo da energia, aqui no Brasil, fica muito, no Brasil o ramo de drones está atuando muito na indústria, no ramo eólico, na parte da energia eólica, na inspeção das hélices. É perceptível que quando você usa pessoas para fazer, ou contratando um helicóptero, você gasta muito mais dinheiro para isso, você passa muito mais tempo fazendo essa inspeção, enquanto que o drone faz isso de uma maneira bem mais rápida e pode ter uma economia bem maior. Além de fazer essa parte da manutenção, você pode fazer o... Você pode usar isso para fazer... Como que eu digo? É melhor prevenir do que remediar, como eu estou dizendo. Você pode fazer isso como estudo para caso aconteça alguma coisa no futuro e os drones podem ser utilizados para isso, para que possa acontecer menor desperdício, que pode melhor ajudar muito na parte da energia eólica. Como eu falei, o uso preventivo. E aqui o óleo e gás, que está crescendo muito aqui no Brasil, começou a crescer muito aqui no Brasil, principalmente envolvendo a parte de Petrobras e tal. Eles estão começando a procurar startups para fazer toda a inspeção na área de infraestrutura, da parte do petróleo mesmo, ou parte dos gasodutos em si. Fazer toda essa inspeção da infraestrutura, detecção de corrosão. Então, tem sempre que usar algum software para captar isso. É uma indústria hoje que está em alto crescimento aqui. Até mesmo já foram falar com a própria Blackbeard sobre o assunto, para ver como que a gente pode fazer um jeito de atuar nesse ramo para melhorar essa parte da inspeção da infraestrutura, para fazer a parte de localização de uma forma bem mais segura e de uma forma que você não precisa ter menos gás, contratar mais pessoas, até por vidas em riscos, que é uma coisa que o drone está facilitando muito hoje em dia. E por último, eu vou falar um pouco dessa parte de segurança. A segurança, principalmente nessa área da vigilância. Substituir câmeras, câmeras que são, no caso, estacionárias, que ficam presas. O drone pode muito bem fazer uma ronda. Uma ronda, então, é bem mais seguro. No caso, você pode ter uma detecção, uma área muito maior que o drone pode atingir. Cobre rapidamente grandes áreas, já que o drone vai passar percorrendo. Claro que tem o caso da autonomia, mas isso aí pode ter uma estação para o drone ser recarregado e fazer toda essa reposição. Mas essa aí é uma área que os drones também estão começando a substituir, principalmente quando você fala dos condomínios. Os condomínios podem muito bem utilizar drones. Em vez de contratar uma pessoa e sair rondando todo o condomínio andando, você pode ter algum drone e apenas uma pessoa controlando ele, fazendo toda a ronda pelo condomínio, que pode ser um negócio bem interessante para a sua... No caso do condomínio, para a segurança. Aqui eu botei esse dado, que é 5 mil novos empregos em 2016. Esse aqui foi um dado que eu consegui com o Emerson, que é o presidente da Drone Show. Ele é um cara muito estudioso nesse ramo. E ano passado, a gente fez uma palestra na Campus Party de BH. E nessa palestra, uma moça chegou para... A gente perguntou, cara, mas os drones estão substituindo muito a mão de obra de pessoas? Você não acha que isso pode causar muito desemprego? Algum desemprego está substituindo. As pessoas estão perdendo o emprego que elas estão fazendo. E no começo eu pensava dessa forma. Eu pensei, caramba, essa pessoa pode estar certa, não é isso? Na época, quem deu a palestra foi o nosso antigo capitão-geral e ele falou um negócio bem interessante. Ele falou um pouco até mesmo da Revolução Industrial, que como a máquina foi surgindo e substituindo a mão de obra da manufatura para a maquinofatura, você percebe que, mesmo assim, não foi uma série de desemprego. Mesmo com essa nova revolução e trazendo novas tecnologias, vão surgindo novos empregos também. Agora, em vez de ter um cara carregando alguma coisa, ou então um cara tendo que fazer a inspeção, vai ter um cara que vai programar o drone. Vai ter um cara que vai controlar o drone. Então, por isso que esses 5 mil são novos empregos em 2016. Agora, a indústria de drones está crescendo muito. Já tem indústrias aqui no Brasil que produzem drone em grande escala. Principalmente na área do agronegócio, que foi que eu citei no começo. É a área mais forte no Brasil. A gente tem a Horus, o AX Mobiles, que são empresas que estão trabalhando bem nessa área e são bem fortes hoje. Aqui, e por último, falando um pouco de tendências para o futuro. Aqui tem a fala do Uber e da Amazon. O projeto do Uber Elevate, que é o projeto de utilizar os vantes para fazer transporte de pessoas, ainda não é algo autorizado, assim como o transporte de cargas pela Amazon, porque não autoriza-se pessoas, não autoriza-se a entrega porque são feitas de forma autônoma. E fazer isso ainda é um risco para a sociedade, ainda demanda um grande estudo, mas é algo para se pensar à frente. Então, tem o Uber Elevate, assim como o Drone Swarm, que foi algo que... Eu não sei se vocês estavam aqui ontem à noite, mas a gente fez uma palestra que foi... O Luiz falou. Falou mais de indústria 4.0. Ele citou o enxame de drones, que seria vários drones fazendo as missões em conjuntos. Então, isso pode ser muito utilizado na própria agronegócia, fazer irrigação em conjunto, como nessa parte de transportar alguma coisa, às vezes um drone sozinho não consegue fazer isso, não consegue carregar alguma coisa. Você utilizar dois drones de forma conjunta pode ser um negócio bem interessante, que pode ajudar na sua empresa, pode ajudar e fazer com que isso seja um negócio que pode ajudar pessoas e ajudar o próprio mercado. E, por último, o que eu falei era o transporte de cargas e encomendas. Isso aí pega um pouco a legislação hoje. Eu não sei quem as pessoas conhecem, mas ano passado a ANAC fez a nova legislação de drones, onde eles conseguiram regular e estão ajudando muito as empresas. Porque agora com a regulamentação, você tem os tipos de drone que pode utilizar, você tem que ter um piloto treinado, e isso ajuda na própria fiscalização que a ANAC tem que fazer. Essa fiscalização que pode prevenir acidentes e tal, e até pode punir pessoas que estão fazendo isso de maneira errada. Ontem também, eu não sei quem assistiu, mas à meia-noite o Emerson, que era o presidente da Drone Show, estava aqui e ele falou, e uma coisa interessante que ele falou, é como o mercado, principalmente da filmagem, está com muitas pessoas que estão atuando nele, mas sem fazer toda a regulamentação e cobrando um preço baixíssimo, e como isso está atrapalhando o mercado. E isso é o que a ANAC vem fazendo, é um negócio bem legal, agora tem que começar mesmo a fazer essa parte da fiscalização, que a própria legislação, regulamentação já foi feita. Agora, antes de falar e encerrar, eu só queria falar que aqueles mercados que eu falei de drones não são os únicos. E o maior exemplo que eu posso dar para vocês é o que está acontecendo aqui no Open Campus, que é a galera que está fazendo aqui a batalha de drones e a corrida de drones da Mirante Lab. A área de entretenimento também é uma área que está crescendo. Você tem a corrida de drones hoje, que passa na ESPN, por exemplo, então já é televisionada, é uma área bem crescente e é uma área que chama muita atenção. Na área de entretenimento, fazer demonstrações. Ano passado, quando a gente foi na Campus de BH, a gente tinha uma gaiola onde a gente conseguiu fazer algumas demonstrações para as pessoas, e a gente viu como chamava a atenção das pessoas. É um mercado bem legal, que está crescendo bastante todo ano. Todo ano, até na própria Doni Show, que a gente tem a nossa gaiola também para fazer demonstração. A ideia é a gente sempre crescer e mostrar mais ainda o nosso trabalho, porque é um negócio que chama a atenção e as pessoas gostam. Aqui, agradecer e obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. É isso aí, galera. Aqui estão os contatos e é isso. Obrigado. Boa tarde, Isaac. Tudo bem? Leandro. Prazer. Sumi para o empresário da área de drones também. Eu tenho uma pergunta a fazer com relação à área de segurança. Com o advento do drone, você sabe mais do que eu que existe também uma necessidade também dos sistemas estarem exercendo o papel de proteção anti-drone. Gostaria de saber se a empresa de vocês já, vamos dizer assim, tem algum case relacionado a algum voo. Porque, por exemplo, hoje nós temos uma empresa chamada DE Drone. Estou buscando também uma parceria com eles. E eu ainda não vi nenhum caso em que as pessoas estivessem voando, executando algum plano de voo e se deparasse com essa situação. Esse sistema tem várias configurações, desde cortina transparente, o drone ele vai, ele volta, ou ele pode ser abatido também. Então, assim, gostaria de saber se na experiência de vocês, vocês já se depararam com uma situação dessa? Ou algum cliente que tem esse tipo de sistema? Ou se vocês já efetuaram algum case? Ou alguma POC, né? Alguma prova de conceito, né? Demonstrando que isso funciona. Como é que vocês já tiveram essa experiência? Então, só uma coisa, a BlackBee não é uma empresa, a gente é uma equipe de competição mesmo. O que está acontecendo, a gente está começando a criar startups de dentro da equipe, com o foco de levar o nosso conhecimento para o mercado. Mas a gente acabou, a gente nunca teve esse tipo de experiência, mas é um caso bem interessante, a gente pode fazer um estudo disso. A BlackBee hoje está atuando muito nesse estudo, de estudo na tecnologia, muito mais até do que a própria competição. a gente agora está com a ideia de fazer a parte do enxame de drones, que foi até algo que a competição pediu, transporte de carga. Então, a gente não teve essa experiência, mas se através de uma conversa, através de um estudo, a gente pode fazer esse estudo e repassar para você. Então, sei. Está ótimo. Obrigado, aí. Obrigado. Parabéns. Boa sorte. Bom dia, meu nome é Guilherme. Eu tenho uma questão que eu queria que você falasse um pouco na questão do mercado de drones. que o drone, hoje em dia, querendo ou não, ele ainda tem um pouco do impacto na sociedade, quando ele foi inserido nesse tipo, de impacto sonoro, que o drone é um pouquinho barulhento. Na questão, tipo, não... Por exemplo, quando você vai usar ele numa plantação para fazer irrigação, fazer todo esse tipo de coisa, não envolve tanto as pessoas, mas quando você vai trabalhar com monitoramento, entregas, coisas que envolvem mais o ambiente urbano, por exemplo, tem esse impacto. Eu queria saber, tipo, como passar essa barreira ou, tipo, como contornar essa barreira para que seja melhor, para que, tipo, avance a tecnologia de uma maneira que fique melhor para todo mundo. Então, a parte do meio urbano, assim, a parte de entrega, como eu falei aqui, ainda não é permitido pela lei. Então, o drone, até um drone, até porque precisa ser um drone autônomo para fazer toda essa ronda. E tem esse problema mesmo da poluição sonora, no caso. Como que a gente faz isso? Bom, como na equipe eu trabalho na área financeira, eu não mexo diretamente com o drone. O que eu posso te falar é que, após a mesma palestra, se você vem conversar com a gente, eu posso passar para o pessoal da equipe que trabalha mais com isso, que mexe mais com a parte dos motores, que eles podem realmente explicar para você de forma bem direita. Então, porque não é realmente a minha área. Eu trabalho na área financeira, então eu faço cotação e estudo, faço bom estudo do mercado e faço planejamento de todo o capital da equipe. Então, não é bem a minha área. Mas eu posso te repassar tudo direitinho, até você manda um e-mail para a gente, o que for melhor para você. Mas a gente, com certeza, pode te responder isso. Tá? Obrigado. Eu sei que a bateria é uma preocupação, porque ele, ao mesmo tempo que ele é muito eficiente, dura muito pouco. Tem algum projeto, alguma coisa que já vê, sei lá, energia solar, alguma coisa que faz ele durar pelo menos algumas horas? Cara, você falou bem no ponto que é o maior problema para a gente. A autonomia mesmo. A autonomia dos drones, principalmente da asa rotativa, é bem baixa, né? Isso é um problema. O que a gente já viu foi... A gente usa bateria elétrica, então, no caso, a autonomia já é menor. A gente já viu drones que usam, no caso, gasolina, essas coisas. Então, eles têm uma autonomia maior, mas, no caso, já fica um preço maior também. Mas aí é questão de estudo também. O maior estudo que a gente faz é para a autonomia, na própria equipe, até para, caso for fazer demonstração, ou para as próprias missões que a gente faz. E, no caso, a gente já realiza o mapeamento e tudo. Já fez mapeamento na própria faculdade, para foco de dengue. E é um desafio para a gente aí mesmo. É uma questão que a gente está estudando hoje. E a gente pode te falar de forma mais segura como está esse estudo. Mas, hoje, a gente tem esses drones movidos a gasolina. Eles duram mais. Os drones de asa rotativa, ou de asa rotativa, não, de asa fixa, eles têm uma durabilidade maior. Até para o mercado em si, já que eles têm que fazer um mapeamento de uma área bem maior. Então, é isso que eu posso te falar. Eu não sei se eu te respondi, Wens. Não, respondeu sim. Esse drone de asa fixa, ele meio que plana? Isso. Uma das diferenças na rotativa e da asa fixa é que o de asa rotativa pode decolar na vertical, por exemplo. No caso, o de asa fixa, você pode decolar ele lançando mesmo, ou você pode fazer como se fosse uma espécie de cataputa. Você solta, ele sai, e ele sai meio que planando. É o jeito que eles trabalham. Você solta ele e ele vai voando, mas ele não voa como o de asa rotativa. Ele pode sair do chão e de forma vertical. É uma das grandes diferenças dos dois. Fazer manobra com ele também deve ser meio diferente. Não tão ágil quanto um de asa rotativa, né? É, o de asa rotativa é bem ágil. Muitos têm softwares que fazem para desvio de obstáculos. O próprio Phantom tem isso. E eles são bem melhores para caso você for querer fazer filmagem, ou querer fazer alguma coisa em áreas que tem muito obstáculo, por exemplo. E coisa que a BlackBee hoje está começando a querer trabalhar com asa rotativa também. Então pode ser um negócio para o futuro que a gente pode entrar. Mas ainda assim, a gente hoje trabalha só com asa rotativa, que é o nosso drone que a gente constrói dele desde o zero, que é totalmente nosso. Mas a asa fixa é uma coisa que a gente está querendo começar a entrar. Até para o mercado, como eu falei, a gente está com startups e está querendo adentrar todo esse mercado também. Em relação aos drones swarms, eu acho que é, como funciona a comunicação entre os drones? Vocês dependem de algum servidor externo que todos precisam se comunicar? Ou é um sistema fechado entre eles? E para pegar o resultado, você se conecta a um drone do sistema e puxa? Então a gente faz mais a fundo, como eu falei, não era a minha área, mas a gente faz uma comunicação externa mesmo. Então não é um negócio só entre eles, a gente tem toda essa comunicação externa. Eu só não posso te dar total detalhe como é a minha área. Aqui, por exemplo, os meninos aqui. Aqui, o Kaique aqui, ele que vai dar a palestra sobre a equipe e é uma área que ele tem bastante experiência, que é a área do, principalmente a área do software. E você pode perguntar para ele que ele pode te explicar tudo direitinho e que bem melhor e bem mais confiável do que eu, por exemplo. Então, é isso aí. Fechou? Obrigado, gente. Boa campus para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.